RUCA E O GRAGÃO Era um dia especial no infantário do Ruka. Um menino chamado Álvaro vinha visitá-los. Meninos, quero que conheçam um novo amigo, o Álvaro. Olá, olá, Álvaro! O Álvaro hoje veio conhecer o infantário. Se gostar, pode até vir para cá. Anda, Álvaro, vamos mostrar-te tudo. Sim, anda! Quantos anos tens? Eu tenho cinco. Eu só tenho quatro, mas estou a crescer todos os dias. Eu também. Não sabes subir, Álvaro? Eu estou a subir. Segura-te aqui. Solve para aqui e puxa-te para cima. Agora apanha a perna do outro lado. Consegui! Olhem para mim! Estou onde há de balões! Eu também estou! Eu ajudo-te! Eu ajudo-te! Uou! Segura-te! Faz isto, Álvaro! Mãe, olha! Estou a andar de baloiço! O Rúca não sabia porque o Álvaro tinha tanta dificuldade em subir e andar de baloiço. Afinal de contas, o Álvaro era um ano mais velho. O Álvaro e a mãe levaram um petisco especial. Bolachinhas para a turma toda. Todos gostaram muito delas. Menina Martins, o Álvaro é mais velho que eu. Por que é que ele não consegue fazer as coisas que eu faço? Ele tem dificuldade em aprender algumas coisas e vai precisar de um pouco mais de prática. Estou muito contente por ver como estás a ajudar o Álvaro. Aposto que há coisas que ele consegue fazer melhor que eu. Concordo contigo. Vamos fazer uma peça. Eu vou até a selva tirar fotografias de animais selvagens. Eu sou um condutor. Vou guiar um jipe. Tu vais ser o quê, Rúca? Vum, 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 vum. O Rúca não sabia de que é que o Álvaro se ia mascarar. Vá lá, Rúca. Vamos planear a nossa peça. Em breve estavam prontos a mostrar a toda a gente a sua peça. Eu vou, África, tirar fotografias de animais selvagens. Eu sou um condutor. Aqui vamos nós. Vum, 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 vum. Espera por mim. Eu sou um animal selvagem. Terem uma fotografia. Eu sou um dragão. Os dragões não vivem na selva. Vivem em contos de fadas. Vejam, este dragão veio visitar a selva pela primeira vez. Um dragão na selva? É melhor tirar-lhe uma fotografia. Fica quieto, dragão. Está tudo bem. Ei, dragão. Olha só para ele. Eu sou um domador de dragões mágico. E vou domar o dragão. Dragãozinho, tu tens de ser bom. Tu és um bom dragão. Tu não tens de ser mau e de assustar as pessoas. Todos querem ser teus amigos. O dragão foi domado. E ele vai levar-me a dar uma volta. Terá uma fotografia, Clementina. E ele vai levar-me a dar uma fotografia. Estamos a voar. Iupi! Descobri aquilo em que o Álvaro é mesmo bom. A representar. Tens toda a razão. E também descobri umas coisas em que tu és muito bom, Ruka. A sério? Não só és um bom domador de dragões, como também és um excelente amigo. Venham cá, dragõezinhos. Adoro o infantário. O primeiro dia do Álvaro no infantário foi tão divertido que todos ficaram com vontade que ele voltasse. E aí O primeiro dia do Álvaro no infantário foi tão divertido.